Criar a arte deste vídeo mudou minha perspectiva de tal forma que eu tive que excluir todo o meu portfólio do ArtStation. Confira como isso aconteceu e o futuro deste canal e da minha arte depois da vinheta. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado de 14 horas de gravação. De uma ilustração que demorou aí mais ou menos 4 dias pra ser concluída. Se você me conhece aqui no canal, você sabe que no geral eu não pinto assim. E eu não tô querendo me gabar não, mas já me gabando né, muita gente diz que eu sou rápido. Eu já ouvi isso tanto de colegas de profissão quanto de fãs do canal. E parte dessa velocidade veio justamente do esforço de produzir vídeos e lives pra vocês aqui. Eu queria muito concluir uma arte legal em uma única sessão de pintura. Sentar, começar a pintar, ir até o fim, resolver da melhor forma possível, que dava naquele momento. E aí sim, sair da cadeira né, mas por favor, se você puder né, dá um break, levanta, estrala as costas, faz alguma coisa. É, só não, não fica o dia inteiro sentado não que faz mal. Basicamente, é a pintura digital à la prima. Você com certeza já viu pela internet referências ou vídeos do próprio pai do ASMR. Lorde do conteúdo de vídeo de pintura, o pai de todos os youtubers de arte e de speed art, Bob Ross. E ele faz justamente isso né. Ele coloca uma camada de tinta mais úmida por baixo ali e ele pinta por cima sem esperar as camadas de tinta de baixo secar. É, tinta molhada em cima de tinta molhada. Wet and wet. Por causa dessa forma de trabalhar aí, você meio que tá correndo contra a secagem da tinta, é muito comum que os trabalhos à la prima fossem concluídos em uma única sessão. Então essa é meio que uma coincidência entre uma forma de pintura tradicional e a maneira como eu vim aprendendo a trabalhar nesses últimos anos. Porém, como você deve imaginar, existe um limite pra o nível de complexidade que esse tipo de workflow permite. Ele permite o que é que você consiga fazer em um dia. Algumas pessoas conseguem colocar mais coisas, outras menos. Mas, olha só, eu tive essa ideia revolucionária. E se eu não tivesse que correr contra o tempo? E se eu percebesse que quando eu tô trabalhando no digital, eu não estou correndo contra o tempo? E se eu me permitisse trabalhar numa pintura por mais dias do que eu normalmente faria? Só alguém com muita autoconsciência poderia se investigar de forma tão profunda e encontrar a chave necessária para a mudança no próprio trabalho. E é por isso que eu não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Eu não pensei em nada disso. A conclusão só me veio depois que eu fiz. Na verdade, essa arte que você tá vendo aí só existe por causa de um memezinho de uma piada interna que aconteceu lá no Discord do canal Brush Rush. Guilherme, como é que um meme mudou a forma de você encarar o seu trabalho? É isso que você vai descobrir. Em um fatídico dia, o senhor Ariel queria aprender a desenhar bonecos tibi. Aqueles bichinhos cabestudinhos de anime. Porém, houve uma feliz coincidência. O senhor Luca tinha há pouco tempo sofrido um terrível trauma quando ele tava fazendo uma aventura de RPG ali com seus colegas. E alguma pessoa, não sei quem, né? Aqui será mantido em segredo a identidade. Pra preservação da honra e dignidade da pessoa. Esse sujeito aí enviou como referência pro seu personagem. E se eu não me engano, eles iam jogar D&D, Dungeons & Dragons. Ele mandou o Kirito Tibi. Não bastasse ser um bonequinho em cabeçudo de anime, ainda era de Sword Art Online. Eu sei, um sacrilégio, não é mesmo? E daí surgiram algumas montagens naquele chat maravilhoso. De um boneco, só a cabeça do Kirito assim, no meio de uma ilustra super detalhada de D&D. O estereótipo do estereótipo do RPG com as mulheres com armadura de biquíni. Os homens com armadura inteira, uns monstros esquisitos no meio. Bota ali pra boa medida um halflingzinho. E um boneco Tibi, todo japonês, todo fora de contexto ali no meio. Eu achei esse acidente, esse sincretismo acidental das culturas desenhísticas, eu achei simplesmente maravilhoso. E eu acabei fazendo sim um rascunho de como que eu imaginei uma ilustração com essa situação aí, né? Alguns personagens ali no fundo e um imponente Tibi na frente. E o rascunho não demorou tanto assim, né? Eu fiz em algumas horinhas, acho que uma hora e pouco, duas. Mas depois que eu concluí isso, uma grande semente do mal havia sido plantada no meu cérebro, né? A vontade era visualizar aquela piadoca, não só como montagens e memes, ou rascunhos, né? Mas como uma ilustração completa e finalizada. Com inúmeros personagens detalhados e renderizados ao fundo. A piada mais difícil de contar, a mais cara de se fazer da minha vida. Um esforço que, pra você, pode parecer completamente em vão. Mas estava ali uma necessidade artística no meu cérebro que eu considerei fisiológica, assim. Eu não poderia dormir tranquilo, viver feliz, enquanto eu não tivesse dado forma à imagem que já havia tomado morada na minha mente. Lá ela estava, eu só precisava trazê-la ao mundo. Então, o processo que você está acompanhando aqui, aconteceu em etapas discretas, né? Cada coisa na sua vez. Como eram muitos personagens, sete, que é mais do que eu normalmente faço. Eu só conseguia fazer uma parte do meu processo de pintura por dia de trabalho, sabe? E eu não estou acostumado com ir por partes. Então, eu tive que aprender a fazer isso, meio que durante essa arte. Porque senão, eu não concluiria ela, né? Então, no primeiro dia, eu só consegui refinar todo o esboço e fazer melhorzinho mesmo o design das roupas e das armaduras dos personagens que estariam ali no fundo. E pra fazer isso, você deve imaginar, eu me muni de um monte de referências de tudo com que é coisa pra fazer essa etapa. E fica aqui aquele recado fundamental que não pode ser descartado, né? Não negligencie a pesquisa de referências na hora de criar novos personagens, mesmo que sejam figurantes genéricos estereotipadíssimos pra ficar no fundo de uma arte. Vale muito a pena. A sua memória não é confiável, tá bom? A não ser que você seja Lailton Souza. A Lailton Souza consegue desenhar armadura de cabeça e fica sensacional. No final do segundo dia, foi quando eu comecei a adicionar valores e a renderizar volumes ali com luz e sombra, eliminando a maioria dos contornos onde eu não queria que eles estivessem. E começando essa troca complexa aí, né? De relação de contrastes entre transições macias e duras de tons que ocorrem na pintura digital, né? Tiro o rascunho, tira a linha e troca por essa outra coisa. Eu nessa etapa ainda não fazia ideia de como que seriam as cores dos personagens ou do cenário. E, na verdade, se tem uma grande falha nessa arte, é que por mais que eu usei vários dias pra fazer isso, eu não estava seguindo um processo deliberado de etapas de verdade pra cumprir essa missão aí. Eu só fui conduzido pela simples proporção absurda do que eu tava tentando fazer, sabe? Foi o tamanho do projeto que me fez ter que dividir. Eu não dividia antes pra trabalhar com mais calma. Ou separava as etapas por dias ou morria porque, né? E, na verdade, na minha segunda ilustração complexa, eu tô considerando essa a minha primeira, a segunda que eu fiz depois dessa, eu consegui me armar com todas as ferramentas e processos pra produzir uma ilustração, uma pintura com muito mais tranquilidade, usando bem o tempo que eu tinha em cada dia. E eu também fiquei muito orgulhoso do resultado. Mas eu acho que eu só consegui fazer essa segunda pintura depois dessa desse vídeo aqui porque eu tive essa experiência. Foi ela que me abriu, assim, a cabeça pra essa noção de que, Gui, espalha o processo durante vários dias. Vê o que acontece. Tenta esticar esse seu processo de trabalho. Você já estudou um monte de coisa? Você já treinou um monte de coisa? Qual é o limite da aplicação hoje daquilo que você vem cultivando? De habilidade, de percepção, de referência? Então, se inscreva no canal aqui pra não perder o processo dessa próxima ilustração aí que tem cortes de espada, asas de dragão. Se você me segue no Twitter, você já viu a arte. E se você já é inscrito, deixa aquele like supimpa pra ajudar o canal. Se você curte esse estilo de vídeo, se você gosta quando eu trago artes mais complicadas, por favor, deixa aqui o seu sinal. Deixa o seu comentário. Para que eu possa atender as vossa vontade. Ah, e muitas coisas que me ajudaram a decidir como criar essas imagens também acontecem nas minhas outras redes sociais. Então, não bobeia não, cara. Me segue aí. No final do terceiro dia, eu tinha todas as cores decididas. Foi um dia pra fazer isso, sabe? E testar paletas de cores e resolver algumas outras etapas no render. Mas ainda faltava aquela passada final, revisando expressões faciais, detalhes, brilhinhos. Definindo onde estava borrado e borrando onde não precisava estar muito definido. Lembrando que render não é sobre adicionar detalhes, né? Esse processo da pintura é sobre clareza de comunicação. É sobre passar a mensagem e refinar isso na hora que você está produzindo ali aquela ilusão de verossimilhança, aquela ilusão de vida. Então, foi no quarto dia que eu fiz esse último processo. Encontrando onde poderia receber um pouco mais de carinho. Indo de personagem em personagem. Assim, amarrando todos os nós que tinham sido deixados sem amarrar. Eu tive que ter paciência. Porque eu estava pela terceira vez voltando no mesmo personagem. Para fazer mais uma etapa nele mesmo. E, engraçado, foi o desafio de ter que fazer algo que exigia muita paciência. Que me liberou essa skill. Essa nova forma de ver como eu poderia conduzir o meu trabalho. E me reconectou com a vontade de fazer coisas mais complexas. Não só ilustrações alaprima rápidas de retratos ou outras coisas. Que eu gosto de fazer também. Mas eu fiquei com essa vontade de fazer imagens que me surpreendam, sabe? São imagens que eu olho assim e falo Caramba, eu fiz isso? Eu fiz, eu fiz em vários dias. É o acúmulo de vários esforços, né? Eu não quero que elas encham os olhos só porque elas vão ser complexas, né? Não é também sobre a quantidade de detalhes ou a quantidade de personagens. Mas sim sobre a atenção, né? A dedicação, o planejamento, o cuidado, a estratégia e a paciência. Para polir uma ideia até que você escolha a melhor maneira de transmitir aquilo ali. E o processo para chegar naquela imagem. Fazer isso de forma consciente. Fazer isso de forma deliberada. E paciente. E esticada. E aí você chega num resultado que parece impossível de se conseguir antes. Porque é impossível de se conseguir em um dia. Não se faz em um dia essa imagem. Você faz alguma coisa próxima. Mas essa imagem só pode ser produzida... É como se eu pegasse quatro pinturas e colocasse em uma só. No caso, sete aí. Eu sempre tive comigo, sabe? Essa noção de que é com o tempo que as suas experiências se acumulam em você. E é assim, na consistência desses pequenos esforços, né? Que você vai repetindo todos os dias. Que coisas grandes são construídas. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Mas eu tendia a ver isso na questão de aprendizado de habilidades novas, né? Na hora de praticar e repetir e aprender e dominar uma skill ali diferente. E a minha produção artística estava limitada a um grãozinho por dia, sabe? Eu pegava um grãozinho e jogava fora. Pegava um grãozinho e jogava fora. Todo dia eu fazia um grãozinho de arte. E eu aprendia a fazer muitas coisas assim. Mas eu nunca peguei vários grãos pra fazer uma arte só. Ou pelo menos eu... Quando eu fazia isso, eu fazia isso há muito tempo atrás. E faz algum tempo que, pra muita gente, as artes mais legais desse canal já tem 3 ou 4 anos. E isso mexeu comigo, sabe? Eu fiquei assim, nossa, pera aí. Então, eu acho que eu consegui virar uma chavinha na minha cabeça, viu? Oi, eu sou o editor do gay. Muito prazer. Me chamo Crônago. Eu vim aqui pra falar pra vocês que eu tô fazendo live quase todo santo tia. Lá naquela plataforma roxa. Se você procurar por Crônago, você deve achar. Ou seguir no Twitter e no Instagram também. Tô avisando lá quando eu abro o live. E lá eu ensino e mostro como é feito o processo das edições e as animações também. Inclusive, tem uma coisa a mais aí. E por isso que eu venho lhes contar falando com mi boca. Se você tiver wallpaper em Guine, eu vou botar o pano lá no aplicativo. Inclusive, você pode comprar esse aplicativo na Steam. Essa arte animada do Guilherme, deste vídeo. Exatamente. Se você procurar por Shibianimação Cronagon. Fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora. Que eu estou ilustrando para vocês. Vou achar wallpaper. É só clicar. Instalou. Já está pronto para uso. Vou sortear uma vez por mês. Um sub. Pra escolher um wallpaper. Pra eu animar. Pra poder upar no wallpaper em Guine. Pra virar um plano de fundo no seu computador. Olha que maravilha. E é isso, gente. Muito obrigado. E espero vocês na live. Um beijo. Pode seguir. Roda, roda o vídeo. Matheus. Roda o vídeo. Pelo amor de Deus. Chega. Então, eu acho que eu consegui virar uma chavinha na minha cabeça, viu? Essa de que talvez eu esteja agora no momento. Pra fazer estudos aqui e ali. Mas eu quero ter uma produção artística. Mais bem pensada. Com obras, com peças, com objetos mais bem produzidos. Eu já desenvolvi muitas das habilidades básicas pra construir essas artes mais ousadas. Esse é um exemplo que eu já usei até em lives e em outros lugares. Essa noção de que o artista iniciante, ele é muito doido. E ele quer começar pintando dragão voando com coisa no céu. Com um orc pulando e a guerra e um exército. E eu falava, não, isso aí vem depois. Mas cadê esse depois? Eu tenho me considerado um estudante faz tempo demais, eu acho. E uma coisa que todo mundo sabe é que a gente nunca para de aprender arte. Mas chega um momento que talvez tenha que abrir espaço pra sua versão autor. Não só o aluno. E o autor tem que ter algo pra dizer. Algo que ele acha engraçado. Algo que ele acha interessante. Algo que ele acha tocante pra representar. Algo que ele acha legal. Pelo menos. Pelo menos legal. E é isso que eu quero trazer. É isso que eu quero trazer agora. Agora eu não tô mais só treinando pintura. Eu não tô só fazendo pra aprender. Eu tô tentando criar pra me orgulhar. Coisas que vão dar muito trabalho. E lógico que eu vou aprender durante esse processo. Mas agora também é sobre o que tem no final. Não é só sobre o processo. E eu espero trazer várias dessas obras aqui pra este canal. Em processos de vídeos acelerados. Então pra marcar essa mudança. Eu acho que eu tô finalmente pronto pra assinar as minhas artes. Olha só. Eu vou fazer isso com um pequeno bloquinho de texto. Que vai ficar sempre ali na esquerda. Que vai ter o meu nome. O título da obra. E o ano em que ela foi concluída. É mais uma etiqueta de identificação do que uma assinatura estilosa. E porque eu ainda não consigo me identificar muito com a cultura da assinatura estilosa. Mas eu gosto da cultura da tag artística ali. E essa arte aí, gente, não tem muito do que eu considero assim meu, né? Eu gosto desse tema. Mas ele não é muito próprio. A ideia foi mais satirizar um pouco os estereótipos de coisas diferentes que eu acompanho. Mas foi esse o trabalho que me botou nesse novo rumo. Então, pra mim, esta é a primeira arte minha. E todo o resto que eu fiz até agora é o passado. E foi por isso que eu decidi tirar todas as minhas artes do ArtStation. Eu sinto que hoje em dia nada do que tem ali representa o melhor que eu posso produzir hoje. E algo que me pegou muito forte é isso que eu já comentei, né? Essa noção de que as artes favoritas de muita gente. Eu perguntei, né? Se eu fosse deixar, tipo, quatro, cinco imagens no meu portfólio, quais seriam? Muitas dessas eram bem antigas. Eu falei, não, isso é inadmissível. Tudo bem que eu posso ter acertado alguns anos atrás. Mas hoje, com tudo que eu passei, não. Eu tenho que conseguir produzir coisas que são mais legais. Então, eu tô aqui agora tentando quebrar todos os meus limites. Me organizando de uma forma muito melhor que tá acontecendo agora na minha vida também. Pra trabalhar com um empenho diferenciado. E se você acompanha o canal há algum tempinho, você sabe que eu tô lutando, batalhando, sofrendo. Pra terminar, junto com o Lailton Souza, ilustrador, um curso sobre ilustração digital. Onde a gente vai ensinar como pensar uma arte, utilizar perspectiva pra produzir thumbnails com composições e narrativas interessantes. Pra você também conseguir criar suas imagens surpreendentes. Se você já pinta um pouquinho, já tá dentro desse mundo da ilustração, da pintura digital. Fique ligado, porque a gente tá nas últimas etapas desse processo. Então, reserva o seu desconto de lançamento pra não perder essa oportunidade aí. Porque esse conteúdo já tá dando muito trabalho. Mas tá dando muito orgulho também. Assim, o capítulo de perspectiva que eu tô montando, gente. Tá um show. E o de narrativa que o Lai tá fechando também agora. Tá uma maravilha. Então, a gente tem certeza que esse conteúdo vai ajudar você a produzir imagens muito melhores. E encontrar esse ritmo, sabe? A gente também vai falar sobre isso. Certo? Espero que a gente possa ajudar você aí na sua jornada criativa. Confere link tudo aqui embaixo na descrição. E essa é a nossa ilustração do Tibi. Com o seu título em inglês, porque eu sou muito, muito paga-pau de gringo. Show Stealer. O cara que rouba a atenção. Rouba a cena. Vira o foco dos olhares. O início de uma nova série de ilustrações caprichadas aqui pro canal Brush Rush que tá vindo, hein, gente. Pessoal, se você gostou do conteúdo, gostou do papo, gostou da arte, deixa o like. Manda pra um colega que desenha. Envia pra sua tia. Fala, tia. Olha que menino maluco. É isso aí, galera. Muito obrigado. A gente se vê no próximo. Até lá. Valeu e falou. A gente se vê no próximo.